A prefeitura vai fazer duas ações básicas. Uma vai trabalhar sempre na prevenção, para que não ocorra o bullying, não ocorra as brincadeiras, porque as brincadeiras têm limite, para que as pessoas não pratiquem o bullying, que infelizmente é muito praticado. Por outro lado, uma vez ele ocorrendo, ele pode provocar traumas nas pessoas muito grandes, principalmente em adolescentes, em jovens e até em crianças. Então a prefeitura, pela Secretaria da Juventude, vai oferecer esse suporte psicológico a essas pessoas que foram vítimas de bullying, para que elas possam se recuperar e curar desse problema causado por outras pessoas. Sim, nós vamos trabalhar nesse momento para adolescentes, porque a rede municipal do município, que cuida da pré-infantil, do infantil até o quinto ano, nós já temos o trabalho da justiça restaurativa nas escolas, que é a cultura da paz, que nós implementamos em todas as nossas escolas esse mês. Agora, neste caso, nós queremos pegar um pouco maiores, então são do sexto ano para frente, e aí vão pegar os alunos dos colégios estaduais. Eles podem fazer as inscrições através do site da prefeitura.